O goiano gosta de comer bem e de preferência com muita fartura. Por isso, os restaurantes da capital estão investindo pra valer no sistema de rodízio para atrair mais clientes. Nicole e Elaine adoram comer pizza. E que tal experimentar 26 sabores diferentes por um preço único? A gente veio pensando nisso, né? Igual, 26 opções, o preço é muito em conta e é isso. Na verdade é o preço de uma pizza grande. Sim, com certeza. E aí você tem várias opções, né? Dá pra variar o doce, salgado, panelinha, petisco. No rodízio de pizza, por exemplo, o cliente encontra um cardápio que inclui diversos sabores e que pode ser apreciado à vontade ou até não aguentar mais. Além disso, algumas casas oferecem acompanhamentos como petiscos e até panelinhas. Esse incremento a mais ajudou a Vanessa na escolha do restaurante. Eu acho que é muito mais conveniente. Fora que ninguém fica explorando ninguém, né? Cada um pede o seu, cada um tem o seu comando. É muito mais fácil. E facilita. Quer terminou, quer ir embora, não precisa ficar fazendo sala e tudo mais. Então, eu acho só vantagem. Parabéns pra você, essa data querida, nunca sei uma cidade, nunca amarelo, querida. Maisa decidiu comemorar o aniversário com a família nesse restaurante. A opção do rodízio saiu mais em conta para reunir 12 pessoas. Fora a mordomia de não se preocupar com nada antes e depois da festa. Não fazer bagunça, você come à vontade, bebe à vontade e vai embora pra casa descansar. Não precisa se preocupar com louça, com nada. A ideia do rodízio neste restaurante surgiu há seis meses, a partir do momento em que o dono viu a necessidade de mudar o cardápio. O sistema alacarte não estava dando certo e o negócio não ia nada bem. Foi só refazer o planejamento, um novo estudo de mercado e o resultado foi imediato. Um crescimento de 100% no movimento. Quando a gente abriu a casa, isso há um ano atrás, a gente aplicou a modalidade alacarte, né? Então, a gente ficou aí na batalha sete meses tentando fazer a casa girar. Só que a gente fez um estudo da área e viu que o negócio não era bem assim. Tenho meus vizinhos aí que já estão há mais tempo no mercado que eu. Então, eu vi que a região necessitava de um rodízio. Aí eu vim e apliquei o rodízio que deu certo e assim, diminuí a minha mão de obra da cozinha, né? Que é uma mão de obra menor e graças a Deus o negócio foi.